8 de março de 1808, a família real portuguesa chega ao Rio de Janeiro e transforma a cidade em capital do reino. Uma mudança que ajudou a impulsionar o processo de independência. Parte da estrutura do antigo cais do porto, onde a corte desembarcou, ainda está preservada. O local faz parte dos passeios organizados pela guia de turismo Daniela Marmuth. Segundo ela, esse é o marco importante da nossa história. Essas escadas aí viram muitas chegadas e partidas. Viu Dom João VI, Carlota Joaquina, Dom Pedro, Maria chegando em 1808. Viu depois Dom Pedro I partindo em 1831 e finalmente Pedro II partindo em 1889. O antigo cais do porto é apenas um dos locais do Rio que ajudam a contar o processo de independência. No convento de Santo Antônio, no centro da cidade, religiosos e políticos costumavam se reunir para debater o fim da união com Portugal. O Frei Roger Brunori, que é museólogo do convento de Santo Antônio, diz que o documento do Dia do Fico, que determinou a permanência de Dom Pedro no Brasil, foi escrito em uma das salas do convento. Então nós estamos num dos espaços de uma relevância, tanto para a cultura como para a história, porque a tradição diz que foi nessa sala que foi redigido o Fico, o manifesto. O Frei Sampaio é essa figura central desse grupo aqui do Rio. É ele que vai redigir, provavelmente sobre esta mesa, a carta do Fico. Toda a argumentação ali de que Dom Pedro permanecesse no país. Do convento, o documento foi levado para o Paço Imperial e foi de uma das janelas do prédio que Dom Pedro anunciou que ficaria no Brasil, como explica a guia de turismo Daniela Marmout. Da sétima janela ali do segundo andar, Dom Pedro I falou a célebre frase, se é pelo bem de todos e felicidade geral da nação, digo ao povo que fico. Muitos portugueses não gostaram da ideia de Dom Pedro permanecer no Brasil, e o clima no centro da cidade ficou tenso. Para proteger a família, ele decidiu mandar a sua esposa, a princesa Leopoldina, para a Fazenda Real, que ficava numa área rural, onde hoje é o bairro de Santa Cruz, na zona oeste do Rio. O jornalista André Mansur, que há 20 anos pesquisa a história da família Real, diz que foi na Fazenda que a princesa Leopoldina conheceu José Bonifácio, que acabou sendo peça-chave na independência do Brasil. Ele veio de barcos, desembarcou em Sepitiba, e quem estava aqui era a princesa Leopoldina, esposa de Dom Pedro. E Leopoldina já era muito atenta às questões políticas, então ela queria muito conhecer José Bonifácio. Então eles se encontram aqui entre Santa Cruz e Sepitiba, e ela avisa a ele que ele vai ser ministro. E ele vai daqui para a corte, e lá ele se encontra com Dom Pedro, e eles passam a articular todo o processo de independência. Com a independência consolidada, Dom Pedro foi declarado imperador do Brasil, e aclamado pelo povo no campo de Santana, no centro do Rio, mesmo local em que o pai dele, Dom João, tinha sido declarado rei de Portugal. O professor de história, Dalton Cunha, conta os detalhes da cerimônia. Tanto a aclamação de Dom João, quanto a de Dom Pedro I, tiveram uma forte participação popular. Três dias de festa. No caso da de Dom João, por exemplo, até uma praça de touros, de tourada, foi inaugurada e construída no campo de Santana, justamente como parte dessas comemorações. A passagem da corte portuguesa pelo Brasil deixou várias benfeitorias no Rio de Janeiro, como a instalação da primeira escola de belas artes do país, a criação do Jardim Botânico, que recebeu o nome de Real Horto, o Banco do Brasil, primeira instituição bancária do país, e a Biblioteca Nacional, com 70 mil livros, manuscritos, mapas, entre outros itens que foram trazidos da Europa. Reportagem, Maurício de Almeida.